Oh glória, aleluia, o Senhor é o Senhor Vivemos nós somos por Deus o verdadeiro E fomos remidos por seu grande amor Vivemos por Cristo, oh divinal por Deus Oh glória, aleluia, o Senhor é o Senhor Nós somos remidos por Deus criador Nos céus fluiremos A herança de amor No trono celeste poder nós buscaremos E chuvas de bênçãos dará o Criador Na graça gloriosa por fé nós cresceremos Oh glória, aleluia, o Senhor é o Senhor Nós somos remidos por Deus criador Nos céus fluiremos A herança de amor Estável é com a volta de Cristo, rei da glória E nós aguardemos com fé e fervor No céu cantaremos o hino da vitória Oh glória, aleluia, o Senhor é o Senhor Nós somos remidos por Deus criador Nos céus fluiremos A herança de amor Oh glória, aleluia, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor A herança de amor É a tua esperança